Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do Santiago Bernabéu, com certeza você já ouviu falar desse nome É o nome do estádio, do Real Madrid E esse homem foi jogador e presidente do clube Vamos nos focar aqui mais na parte da presidência Ele já é falecido, morreu em 1978 A história dele começa no Real Madrid em 1912 Ele foi jogador do clube de 1912 e 1927 Não era um craque, mas era um jogador mediano Foi titular por várias vezes Tinha um certo nome no clube E depois que se aposentou Como eu disse, a gente vai se focar mais na parte da presidência Após a sua aposentadoria Alguns anos depois, aconteceu a Guerra Civil Espanhola Que basicamente era uma disputa pelo poder Então o futebol profissional parou na Espanha Por um longo tempo Então não tinha mais jogo no Campeonato Espanhol Copa do Rei, nada E é claro que isso prejudicou muitos dos clubes Então assim como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Que o futebol também parou ali, principalmente na Europa Neste caso, a Guerra Civil Espanhola O futebol parou na Espanha E o Real Madrid acabou perdendo muito dinheiro Pois não tinha mais jogos Patrocínio Torcida não compareceu ao estádio Para você ter ideia, troféu E outros objetos de valor Foram saqueados O clube foi roubado Cenário de guerra mesmo De desgraça Então o Real Madrid estava à beira da falência Quando o Santiago Bernabéu Retornou após o fim da guerra Retornou ao clube E começou a reestruturar Para você ter uma ideia Ele teve que primeiramente procurar quem estava vivo Pois jogadores do clube morreram na guerra Funcionários de diversos cargos O Real Madrid assim estava à beira da falência Bom, falando desse processo de reconstrução do Real Madrid O Santiago Bernabéu começou ali Primeiro, como eu falei Encontrando quem estava vivo Organizando o clube ali pela base E fazendo um projeto ambicioso Para que o Real Madrid Chegasse a ser o maior clube do mundo Tivesse um grande estádio Então, até uma frase que eu encontrei Nas minhas pesquisas Foi que o Santiago Bernabéu Construiu um imenso estádio Em um país sem cimento Quer dizer, um trocadilho Onde a Espanha estava em guerra Tinha terminado a guerra Mas o cenário não era bom economicamente Ninguém ali tinha muitos empregos Nenhuma empresa tinha tantos empregos Ou o país estava economicamente quebrado Tudo estava contra Então, quem que vai querer construir ali Um grande estádio em um país em crise? Nossa, quase ninguém Vamos dizer que era um ramo ali Para a pessoa olhar e falar Ah, eu não quero isso Então, o Santiago Bernabéu Ele fez um projeto ali muito ousado Claro que nada é do dia para a noite Ele voltou para o clube ali Reestruturando desde a base Procurando quem estava vivo Como eu disse E a partir daí Se unindo com investidores Com pessoas Ele fez um projeto Que todo mundo acreditava Ele tinha argumentos Influência, inteligência Para que aquilo ali Viesse realmente a dar certo Então, parcerias com várias Desde quem ia construir estágio Quem ia colocar o dinheiro Quanto isso ia trazer de lucro Quantas pessoas iam ganhar com isso E diante de todo um projeto Com o passar dos anos E com a boa vontade dele E com a ambição E uma visão assim bem Ele era um cara visionário Vamos dizer assim Com muita boa vontade As coisas foram acontecendo Vale destacar aí No contexto da época Onde existia o desejo De descobrir qual era O melhor país no futebol Qual era o melhor clube A Copa do Mundo Foi criada em 1930 Naquela época existia A Copa Latina Que envolvia clubes Da Espanha, França, Itália e Portugal Onde já disputavam entre si ali Para saber qual era O melhor clube do continente E o Santiago Bernabéu Que já era ambicioso Queria provar mesmo Que o Real Madrid Era o melhor clube do mundo E tudo mais Ele adaptou Essa competição E criou o que Hoje nós chamamos Da Liga dos Campeões Então além de tudo Que ele fez Ele ainda criou A Liga dos Campeões também Quer dizer O cara era Realmente assim De alto nível Enquanto ele foi Presidente do Real Madrid O Real Madrid Conquistou A Liga dos Campeões Por seis vezes Ainda conquistou Mais seis Copas Da Espanha Dezesseis Campeonatos Espanhóis E uma Taça Intercontinental É importante destacar também Que o Real Madrid Sempre teve Um objetivo A filosofia do clube Que o Santiago Bernabéu Também trouxe isso De contratar os melhores Jogadores do mundo Então já Muitas décadas atrás O Real Madrid Contratou por exemplo O Di Stefano Para quem não sabe Alfredo Di Stefano Jogador argentino Algumas pessoas Consideram ele Melhor que o Maradona E melhor que o Messi A maioria não Mas Para você ter uma ideia Do nível desse jogador Ele ganhou Cinco Ligas Dos Campeões Com o Real Madrid Na época Ele era o melhor Jogador do mundo Ou vamos dizer assim Um dos melhores Aqui para não entrar Tanto em detalhes Ou seja Quem é o melhor jogador Alfredo Di Stefano Vai lá e contrata Por isso que o Real Madrid Se você analisar Todos os últimos Melhores jogadores do mundo O Real Madrid Contrata Ele não contratou o Messi Porque não tem jeito O Messi é do Barcelona Não vai crescer do Barcelona Para ir para o Real Madrid Mas O Real Madrid Já contratou assim Cristiano Ronaldo e Kaká De uma vez só Poderia ter contratado Somente o Cristiano Ronaldo Ou somente o Kaká Ah mas vai custar Não sei quantos milhões Não tem problema Ele vai lá e contrata Fábio Cannavaro O único zagueiro Que foi o melhor jogador Do mundo Ganhou o prêmio Mas no mesmo dia Moro dizer O Real Madrid Chegar lá e contrata o cara Então Se você analisar Todos os últimos Melhores jogadores do mundo As exceções São o Messi E o Ronaldinho Gaúcho Que o Real Madrid Não contratou Por motivos óbvios Jogavam no Barcelona Isso aí Eu diria Nos últimos 20 anos Ou até mais Então É uma filosofia Que o clube Tende sempre Contratar os melhores Por exemplo Agora na época Do Neymar O Neymar foi para o Barcelona Porque ele quis ir Porque o Real Madrid Ofereceu um salário maior Para ele E uma transferência Também o valor Também era maior Então às vezes acontece Um caso ou outro Que o jogador Prefere ir para o Barcelona Ou o Messi Que já Estava lá No Barcelona Ou o Ronaldinho Gaúcho Que o Barcelona Meio apostou E ele explodiu No Barcelona Então já estava lá Mas ainda acontece Alguns casos Como por exemplo O Luiz Figo Português O Real Madrid Falou e tirou ele Do Barcelona Então O Real Madrid O que o PSG Está fazendo hoje Nossa Gastou não sei quantos milhões Com o Neymar Nossa o Real Madrid Faz isso Antes de eu nascer E talvez até de você nascer Décadas e décadas É os melhores jogadores Do mundo Custe o que custar Então Nem que não seja Um destaque tão grande Vou dar um exemplo aqui Pessoal Minha opinião O Reimes Rodrigues Não é tudo aquilo Se destacou na Copa Ali Contrata Ah mas vai que ele Não vai Não chega a apresentar Um futebol Tão De um nível tão grande Ah depois a gente vende Ah mas vai perder Tantos milhões nisso Não tem problema Então Se aparecer um destaque Imenso Contrata Se está numa época Que não tem aquele cara Aquele craque Contrata os melhores Que tem também E assim o Real Madrid Chegou onde chegou Ah mas Para isso tem que ter dinheiro Claro que tem que ter dinheiro Mas Estou dizendo Que não tem dinheiro Muito por causa Do Santiago Bernabeu Porque lá atrás Quando o clube Estava Indo a falência Ele já vem Né Já Há décadas E décadas E décadas Com esse pensamento Hoje ele é falecido Mas o pensamento dele A filosofia dele Está até hoje Dentro do Real Madrid Por fim aqui Quero mostrar Onde Santiago Bernabeu Levou o Real Madrid O Real Madrid É de longe Com folgas O maior clube do mundo Não tem comparação Então eu posso Eu posso depois Aqui um dia Fazer um vídeo Explicando isso Mais detalhadamente Aqui no caso De hoje o foco É o Santiago Bernabeu Mas vou dar um exemplo Aqui Liga dos Campeões O Real Madrid Ganhou 12 vezes A Liga dos Campeões O segundo maior campeão Dessa competição É o Milan Ganhou 7 O Barcelona Ganhou 5 Então assim O Real Madrid Chegou num nível Tão grande É É uma vantagem Muito larga Para todos Os outros times Do mundo Então é isso pessoal Santiago Bernabeu Assumiu um clube Logo após uma guerra No país Isso é comprovado Historicamente É óbvio Que o Real Madrid Estava em condições ruins Qualquer clube de futebol Estaria em condições ruins Numa época Em que tinha parado O campeonato nacional Guerra no país E ele conseguiu Chegar onde chegou Isso é um exemplo Para todo mundo Vários títulos Vários jogadores Até hoje O Real Madrid Continua sendo O maior clube do mundo Quem gostou do vídeo Peço para dar um like Se inscrever aqui no canal Comentar o que você achou Algum tema de preferência Que eu possa fazer Alguns outros vídeos Com o que o meu público gosta O que você concordou comigo Ou não Também pode comentar E é claro Toda semana A gente vai estar postando Vídeos no canal Da Academia das Apostas Brasil Ok Grande abraço a todos E até a próxima 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 E até a próxima